Ainda mais você ficar 16 anos, não é pra qualquer um, entendeu? Não é pra qualquer um, porque tem gente que fica ali um ano, dois anos E eu acho que pra banda regional, que é uma banda mais regional, é mais difícil Se manter tanto tempo no mercado Você acha que tem algum segredo, alguma coisa assim? Olha, excelente pergunta, cara Eu sempre quis falar desse assunto Você deve ter questionado, porque muitos iniciam, iniciam bem Quando você vê, deixa tudo pra trás e acaba ali, né? Verdade Assim, eu tenho uma relação com a música de muitos anos, né? Esse ano eu completo 40 anos, tá? E eu trabalho na noite, eu trabalho na noite profissionalmente desde os 13 Desde os 13 anos? Desde os 13 anos Minha falecida mãe, como músico, desde os 13 anos Então tenho assim uma... Consegui aprender muito, criar uma bagagem Porque eu tô nesse negócio desde muito novo Então, pras pessoas que não me conhecem direito, assim Eu trabalho na noite desde os 13 anos Minha mãe teve que me emancipar Pra mim poder dar continuidade nos trabalhos A primeira banda que eu cantei em Barreiras E foi de forró Talvez pouca gente não saiba disso Mas eu cantei numa banda em Barreiras chamada Chamego do Oeste Chamego do Oeste O Chamego do Oeste Foi uma banda que foi uma partilha da primeira banda de forró Que o Oeste já teve muito conhecida Que foi o Coração do Brasil Foi a primeira banda a quebrar um paradigma Que nesse nosso cerrado Foi a primeira banda a gravar um disco de vinil Que foi o Chamego do Oeste Desculpa, o Coração do Brasil E aí passaram-se uns anos Depois do Coração do Brasil O Teófilos que cantava lá Montou a própria banda Que é o Chamego do Oeste Eu fui convidado pra trabalhar e cantar nessa banda Eu tinha 13 anos de idade Caralho Na noite E era uma banda de forró Mas aí você foi como o Rode? Não, não, pra cantar Pra cantar mesmo? Porque eu sempre fui musical Desde pequeno eu tocava bateria Minha primeira bateria foi eu que fiz Foi uma bateria de uma caixa de papelão da Avon Ela tinha uma acústica maravilhosa Tanto de papelão que existe no mundo Mas a caixa de Avon Minha mãe vem de Avon Botou fé Tinha uma caixinha de Avon assim Que ela tinha um timbre, rapaz Que era um negócio Batia certo Rapaz, de boa Aí era uma lata de leite ninho Uma de Neston Era os tons, né? Foi tu, tu, tu Justamente E aí teve um belo dia Que eu achei Um pedaço de um prato De bateria de verdade Só que ele rachado assim É mesmo? Coloquei no cabo de vassoura E fiz minha própria bateria E detalhe Eu tirava um som tão bacaninha Que eu comecei a tocar nos lugares Eu não me esqueço Esses dias Um dia desse atrás É bom São as memórias, né? Sim O que move o mundo São as histórias São as histórias Encontrei uma pessoa Você não lembra de mim não Mas olha, eu sou filha Do Tetel E você quando era jovem Tocava sua bateria de papelão No restaurante do meu pai E eu falei Sim, senhora Próximo ao Itaú Próximo à minha casa ali E hoje lá não existe mais É um estacionamento De uma farmácia Mas todo mundo tem uma história, meu filho Eu tenho várias pra contar Então eu comecei ali Desde muito novo, né? Tocava bateria Um dia depois arrisquei De tocar a percussão Só que eu sempre fui Cantor mesmo Tocava era musical Sempre fui afinado Até que um dia Eu fui convidado Pra cantar no Xamengo do Oeste Fui Porque no Xamengo do Oeste A gente fez umas duas temporadas De São João Essas festas hoje Tradicionais Que eu toco na cidade Como Copéb Monteiro Tudo Naquela época Quem fazia Eram essas bandas Naquela época, né? E aí meio que eu herdei Essa história Só que depois disso aí Minha vida mudou completamente Porque daí eu fui pro Axé Music Caralho, massa Quando eu saí do Xamengo do Oeste Eu fui pro Axé Music Eu cantei numa banda Que também Já acabou Desculpa a pergunta Vamos calcular junto aí Vamos calcular junto Esse negócio aí Em meados de 90 Alguma coisa Eu já estava Caramba Mas aí Depois do Xamengo do Oeste Eu participei Tive uma honra, né? De participar De um projeto Aqui em Barreiras Chamado Malha Samba Malha Samba Esse projeto Era uma banda de pará Porque naquela época Era o Xingão, né? Era o Xingão mesmo Que naquela época Era isso que o país comprava Era o Elchan O Panha do Pagode Não sei o que Harmonia, enfim Nesse período A gente teve uma experiência aqui E nós tocamos muito, viu? Toda rapaziada Da época do Malha Samba Hoje nós somos amigos Teve pessoas Teve pessoas que cada um Seguiu uns rumos Alguns ainda permanecem na música Mas enfim Esse foi um projeto Que durou 5 anos Nós tocamos muito Nós tocamos no estado inteiro O nome era bom A nossa infância Ali dos nossos 14, 15, 16 anos Não foi empinando pipa Não foi Jogando bola Como coisa normal De várias crianças Dessa idade Ou adolescente Eu Todos os meus colegas Rimentos Todo mundo A gente ficava Enfurnado dentro do estúdio E ensaiando Buscando a perfeição Porra, isso é muito massa Buscando a perfeição Até que o Malha Samba Se tornou uma banda Naquela época Assim, bem conceituada aqui Porque só tinha na época Os Bocas E o Malha Samba E chegou o Malha Samba Só que os Bocas Eram uma banda animada Mas uma banda de amigos E assim, eles não tinham Aquele compromisso Igual a gente vai pro estúdio Ensaiar, não sei o que E só se reunia e cantava E cantava Muito bom, por sinal Mas a gente quis fazer Um pouco diferente A galera estudando Porque naquela época Não é como hoje Hoje você abre o YouTube Você tem aula hoje Com o melhor professor De sanfona, de baixo Naquela época Pra comprar uma videoaula Você tinha que pedir No correio postal Pra você desenvolver Uma técnica Muito mais difícil Tudo muito mais difícil, né? Mas a gente tirava a diferença E ensaiando Então o Malha Samba Ele foi uma banda Que fez uma história aqui Naquela época Porque a gente passava A maior tempo Era escola E ensaio Escola E ensaio Teve alguns pais Que rejeitaram essa história Porque quando a gente Começou a viajar Mas também Muito novo Nós tivemos uma mãezona Naquela época Do Malha Samba Do Malha Samba Que era a dona Zélia Ela que cuidava De todos nós Tinha autorização Pra gente viajar Todo mundo De menor idade Mas quando você Quando a gente Se viu uma vez Com o Malha Samba Caramba Faz lotado Quem não queria ver O Mamonas Assassina Naquela época E a gente foi Abriu o show Era a banda do Oeste Que tava lá Na região de IREC Enfim Vivemos bons momentos Também Com o Malha Samba Rodamos muito Região Sudoeste E aqui a gente Conseguiu representar Bem Eu tenho Memórias assim Muito bom você falar isso Eu tenho memórias assim Tão nítidas E vivas Assim Em minha mente De tá tocando Descer na avenida Teve um ano Do Malha Samba Que foi um ano bacana Assim Diferenciado Nós fizemos uma campanha Naquela época Podia ter showmício Showmício Aí teve uma época Que teve um deputado Que hoje Ele é o vice-governador Aquele cara Ele foi muito importante Na nossa vida Naquela época Ele falou assim Ele pegou Ele era dono De trio elétrico Ele pegou O menor trio dele E mandou pra Barreiras Contratou o Malha Samba E falou Você vai fazer comício Em toda a cidade Você vai tocar Em todos os bairros Teve bairros Que a gente só tocava A gente nem tinha Falatório de político Não Porque já ficou Inclusive toquei Sabe aonde aqui Que foi a história Interessante Eu cheguei a fazer Tocar no campo Da Morada da Luta Puxa Travessou ali Numa escuridão Do lado do mundo E a manhã Estou falando E lotada Naquele campão Ali né Justamente Caramba Você lembra Eu lembro A casa de minha avó Era do lado E eu escutava Quando era pequeno Molequinho Caramba Tempo bom Tempo bom Não é nem Nem baião de dois Assim como tem gente Que fala É farol de fusca Porque a sua imagem É aquilo que as pessoas Até hoje tem Eu não sabia que você Tinha tocado no farol de fusca Na verdade o baião de dois Só existe Por conta do farol de fusca Mas eu vou contar um pouquinho Que viagem Mas vamos fechar a história Do Malha Samba Porque foi o seguinte Esse mesmo ano Por questões políticas Nós não fomos contratados Para tocar No Carnaval de Barreiras Olha só Carnaval de Barreiras É pungente Naquela crescente Já na avenida aqui né Por que que não queria tocar No Carnaval de Barreiras Naquela época né Aí aconteceu o seguinte Todos nós ficamos decepcionados Se fosse nos dias de hoje O dia moderno Ia ficar todo mundo depressivo né Você tocou o ano inteiro Mas no dia de fazer o gol Que é o Carnaval Na sua cidade Você não foi contratado Esputou vários campeonatos Na Copa É muito comum Hoje tá mudando né Eu sempre fui um Sempre fiz questão De ser um artista Muito Esclarecido Nessa questão política Porque Eu não sou a partidária Eu sou artista Você pode tá Concorrendo com O seu colega aqui Eu só sou o artista Eu posso tanto tocar pra você Como pra você Eu não sou Você tá fazendo o seu trabalho né Eu respeito a opinião De todo mundo Só que Ainda acontece Por exemplo Ah Barreiras 2 Tocou 4 anos Na gestão de fulano de tal Na prefeitura tal Beleza Aí entra o outro Barreiras 2 Não toca não Porque tocou Isso acontece Com todo mundo Isso acontece Essas coisas ainda existem Mesmo nos dias de hoje Ainda existem Eu sou tranquilo Eu respeito Bom Toquei lá os 4 anos Naquela gestão Essa agora Acha que não deve contratar Tudo bem Mas Pra outro lugar Já rolou isso? Isso rola até o dia de hoje Até o dia de hoje? É Por isso que eu tô contando A história do Malhação Porque esse ano Veja bem Nós tocamos o ano inteiro Em todos os bairros Como sempre exerciou Só que chegou no carnaval A banda de Sayano Criamos toda a expectativa Montamos um Naquela época Um show Quando chegou na hora Nós não fomos contratados Pela gestão Naquele momento Pra tocar no carnaval Todo mundo foi contratado Mas a banda que tocou Pro candidato do deputado Não tocou Pô A baralha Vou contar o que aconteceu Nesse ano E foi um ano que Assim Na minha mente Na mente De meus amigos Daquela época É assim Uma imagem que É inesquecível O que aconteceu O deputado Comprou a briga Ele falou Venha cá Não foram contratados Peraí Ele mexeu Os pauzinhos Politicamente E judicialmente Ele mandou O trio elétrico dele Maior Que ele tinha Na época Contratou a banda Judicialmente falou Vocês vão descer Tal horário E vocês vão tocar No carnaval de barreiras Que bloco Não bloco é o povo Fechou Nós tocamos No carnaval de barreiras Naquela época E foi A maior experiência Para a nossa idade Daquela época Ali Como eu te falei 15, 16, 17 anos Foi uma das maiores Experiências musicais Para a gente Porque a gente Viveu um momento Dentro de barreiras Extraordinário De você ver Uma avenida Uma multidão Cantando Aquela mensagem Que você estava Levando Naquela época Então para a gente É inesquecível Em cima de um trio Elétrico Mas sabe Porque Eu sou muito temente A Deus Entendo assim Você colhe Aquilo que você planta E o Malha Samba Eu te falei Nós abrimos Muito mão Da nossa vida Nós abrimos mão Da nossa infância Para correr Atrás de um sonho E nós ficarmos O tempo A gente tomava café Almoçava Dentro do estúdio Ensaiando E a hora Que não estava No estúdio Estava na escola Para não bombar E os pais No pé Da gente Vocês vão estudar E agora Imagina Que seus pais Pegaram no pé O que aconteceu Nessa gangue Um Se formou em música Estava trabalhando Na talismã Trabalhou na empresa Do 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 Leonardo Que é uma das maiores Empresas do mundo Outro Foi gerente bancário Por muitos anos Bem sucedido Um Quero tecladista Hoje é juiz federal Acho que eu estou entendendo E aí O que é que acontece Olha onde é que eu estou Aqui Não Não Mas aí não E aí logo você pega Tem porque eu continuo Entendeu Porque a gente Permanece Vamos Vamos ser assim Ser sério Você ganhou um dinheiro Bom Não faz assim Nessa época A gente ganhava experiência Principalmente com a música Porque é melhor ainda E você pode beber Em trabalho Por saber Você está impresso Mas depois Para a gente fechar A linha aí Do Do Malha Samba Que foi essa experiência Ali na nossa Adolescência Isso Então Uma experiência muito boa Em nossas vidas Nós aprendemos E a gente Toda a galera Nós Tivemos a oportunidade De Bater de cara Com o amadurecimento De vida Por conta do que A gente vivia Naquela época Mas a história Não parou E era desenrolado Vocês Para a época Nós éramos Acima da média Tem falta modéstica Se a gente ficava O tempo inteiro É até loucura falar Tinha dia Maurício Tinha dia Que a gente saia Terminava o show Meia noite No cantinho do rio Ali no Mariano Lotado Aí tinha uma trave A gente chama de trave No palco Hoje em dia A gente lida bem com isso Porque até os grandiosos Também tem trave Mas naquela época Era impossível A gente pensar Foi por A gente ensaia Ensaia tanto E vem pro palco E dá uma trave dessa Manhã Dez horas Todo mundo no estúdio Juro por Deus Era desse jeito Desse jeitinho Porque a gente Estava atrás De uma perfeição Isso fez com que Hoje A gente olhe pra trás E fala Paz Tudo que a gente fez De esforço lá atrás Vale muito a pena Olha Você olha lá de cima Você entende Pô Tanto de tempo Desse Só não entendeu Eu toçava tudo errado É Aprendeu nada Muito boa Na minha vida Mas não parou E não Eu Saí da banda Uma relação Saí de uma relação Aliás Me tiraram da banda É mesmo Eu entendi A vibe na época Porque pô Assim Naquela época As bandas de pagode Que faziam sucesso Normalmente tinha Um afro Descendente Que dançava Muito É O cara Não sabia dançar Eu só sabia cantar Cantar afinado Era comigo Cantar e botar Agora Botar pra descer Quebrando Aí não era comigo Aí Vai Vai Ficaram Arrumaram Um cantor de salvador E botaram na banda É mesmo Você vai substituir Você Fui substituído Por um show É bom contar isso Caralho Ei rapaz Eu fui substituído Por um show Aí minha vida acabou Ali O menino Cheio de som Já tinha vivido Todas as histórias Que eu passei E eu fui substituído Só porque eu não sabia dançar Eu só sabia cantar Estava E ia cantar Botar o povo Vai cantar E tal Tudo são vivências Aí resolveram lá Tinha que colocar Porque a banda Tava pronta Mas a frente Eu não estava Pra encarar Aquele mercado Daquela época Onde o povo quebrava Tirado da banda Trouxeram um colega De salvador Muita gente boa Também na época Só que eles só fizeram Um show Com o novo cantor Não sei o que aconteceu Aquele dia Foi até no parque De exposições Na época O Bloco Pilek Fazia umas festas Grandiosas Em barreiras Tinha o carnaval Na época Você fala com a máquina Tinha o carnaval Do Pilek Num parque E a minha maria O povo matava E morria Porque era uma festa Muito boa E a banda Era bem trozada Todas essas grandes festas Quem abria show Era o Malha Samba Naquela época Eram os boas Deu Malha Samba E eu estava Nesse dia De mero Telespectador Coração Como diz hoje Cotovelo E cara Eu nem bebeu Daquela época Direita Eu não bebeu Mas aquele dia Para ver o cara Que me substituiu Caralho mano Que dor Tinha que ir lá ver Eu estava lá Quietinho E a banda Sempre muito boa Musicalmente falando E tal E mandando Só que o cara Ele Não tinha muita experiência E ele fez uma infelicidade Que é bom lembrar Essa história Para que os novos Artistas de hoje Vocês entenderem o seguinte Sabe isso aqui O microfone É uma arma É uma arma Você é louco O microfone É uma arma E as vezes Você pode usar Essa arma A seu favor Sem machucar ninguém Como você também Pode criar um motim Eu não sei Que confusão Que teve lá No palco Que o cantor Entrou numa vibe Com o público Que estava ali Na frente Aí ele disse o seguinte Eu não me esqueço Foi o dia Que eu votei Para a banda Eu não esqueço Foi o seguinte Ele Pergunta assim Já estou indo Você está gostando aí Aí pouca gente Sem entender nada Porque uma história De cinco anos O Malha Samba Com o Denis Cantando E daqui a pouco O Brasil Maluco O cantor de Salvador E o cara jogava Moço O cara quebrava O cara era na naife Era aquilo ali Se fosse hoje Hoje como empresa Era aquele cara Que era o cantor É Não entendeu Mas já tinha uma história É a mesma coisa Você Vou para o Bairro de Dois Chega lá Cadê o dia Entendeu Até você entender E foi isso que aconteceu Hoje a gente tem O cuidado de mídia Você faz todo um projeto Agora Você comunica para as pessoas Que tem um novo cantor Não é assim É Naquela 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 Hoje não Só um lado E pronto Quem gostou Joga a mão para cima E bate palmas Ninguém Aí ele caiu Na infelicidade De falar isso aqui Já que você não gostou Pegue o bonde E vai para casa Pela fé divina Na hora que ele falou isso Eu fiquei assim Eu estava lá No lugar dos meus colegas Em cima do palco Os músicos A banda Numa perfeição Só que ele falou isso Quando ele falou isso Barreiras foi Vaiu a banda É mesmo Mas no bairro assim Três, quatro Foi tanta multidão Que estava na festa Do Pilek Isso para o artista Vim Maria Acho que eu não voltava Mano Moral da história Na segunda-feira Eu recebi a ligação Na hora ali Você ficou com o amor Eu fiquei triste Pelos meus amigos Que estavam no palco Pela história da banda E pela qualidade musical deles Sabe Os caras Posso te dizer Para a idade Psicopata da música Mauri É uma coisa que hoje A gente tem uma vida corrida A gente não consegue ter mais Porque você também tem família Mas naquela época Porra velho Os caras saiam do estúdio E ficavam a noite inteira Em casa estudando Video aula Video aula Porque era o que tinha de recurso Para estudar naquela época Eu ia estudar Video aula de canto Para ver se desenvolvia Era o que tinha E para comprar uma fita Não é igual Você entra na internet Chega ou você vai no YouTube Não Você tinha que Era um Deus nos acude Eu fiquei Me coloquei no lugar dos meninos Por todo o esforço dos caras Por uma palavra Errada Nesse mecanismo aqui Que é uma arma Jogou tudo para o ralo Não tem problema não Na segunda-feira me ligaram Para voltar para a porta Só que eu não voltei Porque eu já estava Em outro projeto Aí a gente Parou de Fusca Não Parou de Fusca é depois E aí